1, 2, 3 Meu amigo, você que está assistindo esse vídeo agora Nós estamos falando aqui do primeiro 2018 Para dizer que você vai estar conosco também em 2019 Olha só Você vai estar conosco em 2019 E nós vamos lutar como o Tio está Olha essa página aqui Eu posso, você pode Vem pra cá 2019 E você como diamante E mais como Tio Olha aqui Marcão A gente continua Em 90